Nega Negro é o som de alegria, nega que ama de dia Por isso eu sou amarrado, sei que sou uma boa, sei que tô, tô parado A nega por isso eu sou amarrado, sei que sou uma boa, sei que tô, tô parado A cor da pele me incendeia, é cor de meia, noite e meia, é luxo pro seu homem Nega, a cor da pele me incendeia É cor de meia, noite meia É luxo no seu homem Nega, explosão colorida Minha mulher, minha vida Por isso eu sou amarrado Sem som, mas vou aceitar Tô parado na Nega Por isso eu sou amarrado Sem som, mas vou aceitar Tô parado na Nega A cor da pele é PMP, CDP, APA É cor de meia, noite meia É luxo no seu homem Nega, explosão colorida Aor que vende, mas vou aceitar Tô parado na Nega O mar tem na Nega Aor que vende, mas vou aceitar O que é isso?